Você está aqui nesse vídeo porque quer saber mais sobre o Max Prost, certo? Provavelmente você está com dúvidas e se perguntado Será que ele realmente funciona e cumpre o que promete? Nesse rápido vídeo, vou contar o relato do meu tio Pois ele tinha muitos problemas na próstata Estava inchada, sangrando e ele ia ao banheiro toda hora Isso era um bloqueio enorme para ele Como ele tinha vergonha de falar sobre isso Resolvi compartilhar a experiência dele para ajudar outras pessoas Então decidi gravar esse vídeo para que outras pessoas parem imediatamente de cair em golpes na internet Me chamo Daniel e estou gravando esse vídeo porque quero te falar algo muito importante Que irá te livrar de cair em qualquer tipo de golpe ou fraude na internet Esse vídeo é para falar sobre o produto Max Prost Estou aqui para expor toda a verdade por trás deste produto Bem, eu comprei o Max Prost para meu tio porque ele estava sofrendo muito É importante destacar que muitos homens têm vergonha de falar sobre problemas de próstata Mas é um assunto sério e precisa ser tratado Fica comigo até o final deste vídeo Porque tenho dois alertas muito importantes que você precisa saber para evitar problemas Nunca compre Max Prost por sites que não sejam oficiais Produtos falsificados podem ser perigosos para sua saúde E além disso, você pode acabar perdendo seu dinheiro Para sua segurança, sempre compre pelo site oficial Que inclusive vou deixar o link na descrição E fixado nos comentários para você comprar com total segurança Max Prost foi desenvolvido por especialistas com ingredientes totalmente naturais Sem efeitos colaterais Ele é feito de ervas medicinais que ajudam na saúde da próstata Não sou muito técnico, mas pesquisei bastante antes de comprar O Max Prost é um suplemento formulado para ajudar homens com hiperplasia prostática O famoso problema de próstata A fórmula é totalmente natural e inclui ingredientes como Vitis vinifera L, licopeno de tomate, cúrcuma, selênio, entre outros Esses ingredientes são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias A combinação desses ingredientes cria um suplemento potente Que oferece vários benefícios para a saúde da próstata Eu até queria te falar sobre os ingredientes e benefícios que eles têm Mas para o vídeo não ficar muito longo Vou deixar na descrição os benefícios de cada um dos ingredientes Para você olhar depois, tá bem? Após 3 meses de uso, meu tio começou a ir ao banheiro com menos frequência E o sangramento parou Ele não tem mais esses problemas porque está tomando da maneira correta O que é muito importante Outra preocupação do meu tio era a descrição da entrega Ele estava preocupado se os vizinhos iam ver o pacote Mas fiquei surpreso O produto chegou muito bem embalado, sem dar pistas do que se tratava Isso foi um ponto muito positivo e aliviou meu tio Com 3 meses de uso, meu tio viu resultados significativos A Max Prost é aprovado pela Anvisa e não tem efeitos colaterais O melhor é que tem 30 dias de garantia Se ele não tivesse resultado, poderíamos pedir o dinheiro de volta Isso dá uma segurança extra para quem está pensando em comprar Caso você não saiba como tomá-lo A recomendação é tomar duas cápsulas por dia De preferência uma de manhã e outra à noite Com um copo de água A consistência é fundamental para obter os melhores resultados Então é importante tomar o suplemento todos os dias Então baseado no resultado do meu tio E no que vi no site oficial e em depoimentos Muitas pessoas têm relatado melhorias significativas nos sintomas da HPB também Claro, cada organismo é diferente Então os resultados podem variar Mas a composição do Max Prost parece ser bem sólida Então se você está buscando uma forma natural de cuidar da sua próstata E melhorar sua qualidade de vida Eu diria vale a pena até dar uma chance ao Max Prost Aproveita que eles têm essa garantia de 30 dias E vê como seu corpo reage Max Prost ajuda a desinchar a próstata Parar o sangramento e prevenir problemas maiores Se você está enfrentando esses problemas Não espere até que se tornem mais graves Quebre esse tabu Cuide da sua saúde E compre pelo site oficial para evitar golpes A embalagem é discreta E a compra é segura Lembrando, vou deixar o site oficial na descrição Ou no comentário fixado Tá ok? Espero ter ajudado Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários Até a próxima Se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe esse vídeo Para ajudar mais pessoas